em Belo Horizonte. E uma parceria entre a Prefeitura de Araxá no Triângulo Mineiro com o técnico de mineração Vicente de Paula Carvalho Júnior resultou em um vídeo emocionante. A gravação repercutiu bastante nas redes sociais. Vicente perdeu os pais e dois tios para a Covid-19. No vídeo, ele deu um alerta para principalmente as pessoas que colocaram a vida em risco dos próprios familiares durante o Carnaval. O pessoal que estava nas filas dos supermercados ontem colocou a cerveja acima do pai, acima da mãe, acima da avó, da tia, do irmão, do primo. Entendeu? Colocou a bebida e a diversão acima da família, que é aquilo que você tem de mais precioso na vida. Complicado, né? Nós reforcemos o apelo, cuide bem da sua família. É ela que está sempre ao seu lado. E os números em Araxá preocupam desde o início da pandemia. A cidade já registrou 5.187 casos, sendo que destes, 57 pessoas morreram. 4.570 se recuperam e 560 estão em tratamento. Agora nós vamos conferir os números da Covid-19 em Minas Gerais. Agora nós vamos conferir os números da Covid-19 em Minas Gerais. Agora nós vamos conferir os números da Covid-19 em Minas Gerais. Agora nós vamos conferir os números da Covid-19 em Minas Gerais.